Nós já vimos que a expansão em série de Taylor de uma função f de x em torno de x igual a a pode ser dada em termos de um somatório infinito, onde os coeficientes são as sucessivas derivadas de f avaliadas em x igual a a, divididas por n fatorial, vezes x menos a elevado a n. Nós podemos facilmente deduzir esta fórmula, lembrando que se nós buscamos uma expansão da forma C₀ mais C₁ vezes x menos a, mais C₂ vezes x menos a ao quadrado, mais C₃ vezes x menos a ao cubo, e assim por diante, ou seja, uma expansão em série de potências de x menos a. Então, nós notamos que quando nós avaliamos esta função f em x igual a a, nesta expressão sobra somente C₀, ou seja, o coeficiente C₀ da nossa expansão está determinado. se nós agora tomamos a derivada desta expressão, nós obtemos C₁ mais 2 vezes C₂ vezes x menos a, mais 3 vezes C₃ vezes x menos a ao quadrado e assim por diante. Quando nós avaliamos esta função em x igual a a, todos estes termos aqui se anulam e sobra somente C₁, ou seja, o coeficiente C₁ agora está determinado. Façamos agora a seguinte derivada, ou seja, vamos calcular a segunda derivada de f. Isto aqui nos dá 2 vezes C₂ mais 3 vezes 2 vezes x menos a, e assim por diante. Avaliando esta expressão em a, nós obtemos simplesmente 2 vezes C₂, ou seja, C₂ é a derivada segunda de f avaliada em x igual a a, dividido por 2. Bom, daqui nós podemos ver que esse processo pode ser continuado indefinidamente e a derivada enésima de f avaliada em x igual a a é igual a n fatorial vezes C₁. Portanto, a nossa expansão em série de potências, chamada expansão em série de Taylor, é dada pela expressão que nós vimos lá em cima. Ou seja, os coeficientes da expansão são as sucessivas derivadas de f avaliadas no ponto x igual a a. E isso é dividido por n fatorial. Ou de uma maneira um pouco mais explícita, nós temos f de a mais f' em a vezes x menos a mais f'' em a dividido por 2 vezes x menos a² f' em a dividido por 3 fatorial vezes x menos a³ e assim por diante. Na prática, nós normalmente usamos esta expansão para aproximar uma função. E se nós aproximamos uma função, nós devemos truncar esta série em algum ponto. o que nós chamamos de polinômio de Taylor é simplesmente esta série de Taylor truncada no termo envolvendo a derivada enésima, ou seja, pn de x f de a, vou escrever alguns termos aqui, f' de a vezes vezes x menos a até para um n fixo, a derivada enésima de f em x igual a a dividida por n fatorial vezes x menos a na n. Então, nós temos uma aproximação que pode ser expressa da seguinte maneira, f de x é aproximadamente igual a pn de x. É interessante nós sabermos quão correta é tal aproximação. Para isso, nós vamos, a partir de agora, efetuar a construção de um termo que nos permite estimar o erro cometido ao se aproximar f por p. Ou seja, nós queremos determinar uma função que consiste na subtração de f por pn de x. Vamos chamar esta diferença de rn de x. r porque isto aqui é o resto que fica após nós fazermos o truncamento desta função aqui em n. Ou seja, vamos expressar a função f de x como p na n de x mais um r n de x. Ou seja, de maneira explícita, nós temos esta expressão que está aqui. então novamente eu vou repetir este rn de x é um termo complementar que está associado ao erro que cometemos ao aproximar num dado ponto x f de x por pn de x. Façamos um gráfico que descreve tal situação. Aqui nós temos em verde a função original f de x e aqui a aproximação pn de x em x igual a a que é o centro da nossa série. Obviamente as duas coincidem, mas num ponto x qualquer há uma diferença entre estas duas funções e esta diferença é exatamente o termo rn de x. Nós vamos a partir de agora proceder à construção de uma fórmula extremamente útil para este resto. Nós vamos supor que a função rn pode ser escrita na seguinte forma. x menos a elevado a n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial vezes uma função desconhecida que é de x. para determinar esta função que de x nós vamos inicialmente definir uma função auxiliar que eu vou chamar de f grande de t. t é uma variável que está entre o ponto a e o ponto x. se x for menor que a eu coloco x à esquerda. Então, a função f de t é definida da seguinte maneira. Ou seja, nós subtraímos f de x de um polinômio de Taylor originado de uma série centrada não em a, mas em t e temos ainda um termo complementar em azul que corresponde ao resto. Tomemos a derivada desta função com relação a t. de t. Ou seja, f' de t é, esse termo aqui só depende de x, não depende de t, sua derivada é zero. Aqui, nós temos menos f' de t. Aqui, nós temos o produto deste termo por este, então, nós temos inicialmente a derivada deste monômio vezes f' então, aqui vai dar simplesmente menos com menos dá mais, mais f' de t. Menos x menos t vezes f' de t. E aqui, novamente, nós temos menos com menos dá mais x menos t vezes f' de t. E aqui, continua com menos, aqui embaixo, menos x menos t ao quadrado sobre 2 fatorial vezes f' de t. notemos já os cancelamentos que estão acontecendo. Então, nós temos aqui menos f' mais f' então, isto se cancela, estes dois termos aqui também, e este termo que se cancela com o outro que eu não escrevi, mas eu sei que vai aparecer, e vamos nos concentrar nestes últimos aqui. Então, nós temos vamos colocar aqui os três pontinhos, derivando esta expressão vai aparecer um sinal positivo aqui, com n menos 1 dividido por n menos 1 fatorial vezes x menos t elevado a n menos 2 vezes f derivada n menos 1 em t. Agora, na regra do produto, a derivada este vezes a derivada deste termo. ou seja, nós temos aqui menos x menos t elevado a n menos 1 dividido por n menos 1 fatorial vezes a derivada enésima de f em t. E agora, simplesmente, a derivada deste termo, ou seja, mais n sobre n fatorial x menos t elevado a n menos 1 vezes a derivada enésima em t. E, finalmente, menos x menos t elevado a n dividido por n fatorial vezes a derivada de fn, que é fn mais 1 de t. Já observamos que este termo aqui se cancela com um termo anterior, que não está escrito, e este termo aqui se cancela com este, porque n sobre n fatorial nada mais é do que 1 sobre n menos 1 fatorial. Certo? Vai aqui. Então, sobra este termo aqui e mais agora a derivada do último pedaço. Ou seja, vai sobrar menos aqui, então, n mais 1 dividido por n mais 1 fatorial vezes, lembrando aqui que eu tenho então, x menos t elevado a n mais 1, então vai ficar simplesmente x menos t elevado a n vezes q, que só depende de x, não depende de t. Bom, isto aqui se simplifica e eu tenho aqui simplesmente n fatorial. Então, estes dois últimos termos aqui sobram em toda esta operação de derivada. Então, para resumir, eu tenho f' de t é igual a menos x menos t elevado a n dividido por n fatorial vezes f na n mais 1 de t. Nesta derivada aqui, eu noto que eu esqueci aqui um sinal positivo, porque quando eu derivei este termo com relação a t, notem que é o sinal negativo na frente do t. t, não é? Então, aqui é mais 1 sobre n fatorial vezes x menos t na n vezes q de x. esta expressão nos mostra que a função f admite derivadas em todos os pontos t que estão próximos a x igual a a. Observemos novamente a expressão para f de t. Vamos analisar esta função nos extremos do intervalo ao qual t pertence. Então, relembrando que t pertence ao intervalo que vai de a até x supondo que x é maior do que a. Nós temos, então, quando t é igual a x, eu tenho aqui x menos x, x menos x, todos estes termos que aparecem aqui são zero, são iguais a zero. E aqui eu tenho f de x menos f de x. Portanto, f para t igual a x é igual a zero. Vejamos o que acontece quando t é igual a a. Notemos que esta expressão que está entre colchetes é exatamente f de x. Ou seja, f de a é simplesmente f de x menos f de x. portanto, f de a também é igual a zero. Em resumo, a função f grande de t tem derivada definida entre a e x e vale zero nos extremos deste intervalo. Então, nós podemos aplicar esta função função f de t o teorema de Rowley que nos diz que deve existir um ponto dentro deste intervalo onde a derivada de f é igual a zero. Vamos representar esta situação graficamente. Ou seja, neste intervalo entre a e x deve haver um ponto onde a função tem derivada zero. Ou seja, um ponto onde a reta tangente a curva que representa a função tem inclinação zero. Vamos chamar este ponto onde isto acontece de xi. então existe um xi que está entre a e x tal que f' de xi é igual a zero. Vamos agora tomar a expressão para f' de t que nós obtivemos anteriormente que está aqui e vamos substituir t por xi e igualar esta expressão a zero. Então, nós obtemos o seguinte, o que implica que a nossa função antes desconhecida aqui de x é a derivada de ordem n mais 1 de f avaliada num ponto xi que normalmente depende de x sendo que xi de x está entre a e x. Vamos lembrar que de x havia sido introduzido como uma expressão envolvendo o resto ou o termo complementar na série de Taylor. Ou seja, rn de x havia sido definido como esta expressão. de modo que nós temos agora uma expressão extremamente útil para o resto. Esta é a chamada fórmula de Lagrange para o resto. E a fórmula de Taylor pode então ser escrita da seguinte maneira. Esta é a chamada fórmula de Taylor. e em vários textos o teorema que estabelece este resultado é também chamado teorema de Taylor. Nos próximos vídeos nós vamos ver como nós podemos usar a fórmula de Lagrange para o resto para estimar erros cometidos ao se fazer a aproximação de uma função f de x por um polinômio de Taylor. a fórmula e e Legenda por Sônia Ruberti